Fala pessoal, tudo bom? Como que vocês estão aí? Bom pessoal, hoje o vídeo eu vou falar sobre quadro de disjuntor, né? Como que instala um quadro de disjuntor? Primeiramente eu vou falar uma introdução pra vocês aqui. Nesse vídeo vai ser mais introdutório, né? Algumas coisas que você tem que ter ou que você deve se atentar pra poder instalar um quadro, né? Bom, primeiramente a questão dos materiais. Bom pessoal, sempre quando, muitas das vezes, né? Acontece da gente fazer aquele orçamento de material e sempre na hora do quadro a gente acaba esquecendo alguns detalhes, né? E as vezes, pessoal, é assim, os problemas vão pegar muito do tempo, né? Se não tem um certo detalhe, então o quadro vai ficar incompleto pra terminar. Então, primeiramente eu vou falar dos materiais aqui. Por que que em geral eu vou falar de um quadro de disjuntor residencial? O comercial, gente, é algo que às vezes é até um pouco mais complexo. Por quê? Porque dependendo da carga fornecida pra um comércio, é claro que envolve muito um quadro assim por fazer, né? Ou seja, a empresa vai lá e manda. Existem certas empresas que constroem quadros de comandos, quadros de disjuntores, assim, muito específicos, né? Ou seja, aqueles quadros que já tem os disjuntores certos, o nome na qual você vai ligar, os itens, tudo certinho ali. Você só vai e coloca ele ali na caixa, né? E já faz a ligação dos fios, né? Mas enfim, então eu vou falar pra vocês um quadro de disjuntor residencial. Bom, vamos imaginar que o fio que sai lá do padrão, seja 110 ou 220, se for 110 os disjuntores são unipulares, e se for 220, que é dois fases e um neutro, são intercalados, né? Ou seja, naquilo que você for ligar em 220, você vai precisar de um disjuntor bipolar, né? E aquilo que você for ligar em 110, um disjuntor bipolar, já consegue ligar. Mas enfim, esses são os detalhes que você tem que atentar. E tem as peças também, geralmente também nos quadros assim, se usa muito aquele conector de borne. É um conector que você coloca junto com um barramento, na qual você... Vamos imaginar aqui, pra eu explicar melhor. Vamos supor, é aquele quadro que é grande assim, que tem duas partes, duas fileiras de disjuntor. Então, pra você ligar de uma fileira de disjuntor até lá de baixo, você... Vamos comprar um conector de disjuntor assim, né? Que você coloca no barramento, junto com o barramento e você aperta esse barramento de disjuntor. E assim, ligando nesse conector, você acaba ligando mais um fio, pra poder ligar o disjuntor secundário de baixo, né? E o que seria esse fio? Um fio de, de repente, 16 milímetros, ou 10 milímetros, dependendo da carga do fio, né? E da carga das coisas. Mas enfim, é um... Dependendo muito do quadro que você for instalar, né? Se for de duas fileiras. Agora, se for aquele que é só de uma fileira, não tem necessidade. E, bom, agora um outro detalhe também, é a questão de... Existem quadros assim, que não vem aquele... Aquele barramento de neutro e terra. Então, é um detalhe que você tem que atentar muito pra isso, né? Porque... Porque aí na hora que você for fazer o orçamento, você já incluiu isso aí. Que é esse barramento. É... O barramento também de... Dos disjuntores. Enfim. É... E trilho? Bom, creio que quase todos os fatos que você comprava, nem com trilho. É só aqueles que... Só aquelas marcas não muito reconhecidas, assim, que talvez não tenha trilho. Aí você teria que comprar também. Então, é... Primeiramente, os materiais. Isso aí, né? Agora, vamos na questão das instalações, né? As instalações, pessoal, é... Lá no quadro vai ter vários disjuntores, né? Seja o geral... Vou dar um exemplo aqui de um quadro de energia, né? Vamos supor, um que está instalando um quadro de 220, é... Com fio de 16 milímetros, dois fases e um neutro. Então, é... Geralmente, um disjuntor geral pra isso seria um disjuntor de 63. E os disjuntor, vamos supor, de dois chuveiros. Seria... Se o chuveiro for 220, seria... De 32 Amperes, né? De fases. Dois de 32, um ar-condicionado, um disjuntor de 20 Amperes de polar. E os outros, e os próximos, vamos supor, se a rede for ligada na cozinha, Geralmente, a cozinha é um ambiente que costuma puxar muita carga. Então, geralmente, eles ligam com 110, 25 Amperes, né? Que é esse disjuntor de 25. E, é claro, se você for ligar algo muito específico lá, tipo um micro-ondas, Então, é aconselhável você colocar um disjuntor só para um micro-ondas. E, também, se tiver um forno, você colocar um disjuntor só para o forno. Bom, esses são os detalhes que você deve se atentar, né? Na hora de puxar lá. E, aí, é claro, tem a lavanderia, a máquina de lavar, que é bom. Como ela é 110, é claro, gente, se você for ligar o 220, é um disjuntor bipolar. Se for ligar o 210, é um disjuntor unipolar, né? Aí tem a máquina de lavar. É bom, também, deixar o disjuntor para ela, né? Para a área de serviço. E, agora, os respectivos lugares, tipo as tomadas geral, Que são as tomadas na sala, no quarto. É bom você colocar um disjuntor de 20. Então, é bom você seguir essa cronologia, assim, De instalação de disjuntor, né? Deixar tudo organizado. Ou seja, o disjuntor geral vai vindo os itens que mais puxam a carga. E, sucessivamente, até em ordem decrescente, né? Tá certo, pessoal? Então, é, essa é uma leve introdução das coisas que tem que ser feita no quadro, né? E que você deve se atentar. Beleza? E, em breve, claro que eu falo para vocês. Em breve, eu vou fazer um vídeo mostrando passo a passo sobre isso, né? Sobre esses detalhes para vocês, tá bom? Então, pessoal, tudo bom aí para vocês? Até mais aí!